Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou atender a mais um pedido Foi sugerido pela querida Bruna Costa Bruna, um beijo minha linda Obrigada pela sugestão, eu adorei Espero que vocês gostem Vou compartilhar com vocês os meus batons nude mate Só que na versão embala E super em conta O qual a gente encontra facilmente Com um valor bem acessível E acredito que muitos que gostam de batom nude assim como eu Vão adorar Vou começar com o batom que eu comprei recentemente Tenho testado ele desde então E da categoria de todos que eu vou mostrar aqui É o mais caro, não sei porque Mas é uma marca que eu conheci recentemente Que é a Mahave Então aqui vem escrito Mahave na embalagem Vem com essa proposta, assim como Ruby Rose, Jasmine, Luizance De ser uma marca com produtos de qualidade E super em conta Na sua tampinha vem escrito só nude Mas ele é um nude rosado Apesar de ser mate, é um batom cremoso Meio puxado para o hidratante Meu braço já está todo marcado Mas eu vou mostrando aqui para vocês na ordem de aplicação O nude da Mahave é esse primeiro aqui Como eu falei com vocês Ele tem um tom bem rosado Na bala você vê que é bem marronzinho Bem puxado para o nude Mas é aquela tonalidade que chega a enganar um pouquinho Nos lábios fica mais rosado É um batom que transfere E eu paguei 10 reais nesse batom aqui Mas eu acredito que com certeza Vocês encontrem produtos dessa marca mais barato Acho que a loja que eu comprei estava mais salgadinha O próximo que eu vou mostrar para vocês é o nude da Fenza Aumenta com uma linha bem bacana De batuíza em bala nude Com acabamento mate É bem confuso na hora de adquirir Porque eu achei as cores bem próximas Mas aí eu comprei esse aqui Que é um tom de nude mais aberto Que nos lábios Que a tonalidade real é o rosinha também E essa cor aqui é a cor Inocência Esse aqui é o da Fenza Inocência E é um tom de rosa mais clarinho Do que o anterior da Mahave Que eu mostrei para vocês Então para quem gosta de tom nude rosado Vai adorar essa tonalidade Achei tanto a pigmentação Quanto a textura desse batom Muito parecida com o batom da Mahave Tem a textura cremosa Tem a pigmentação razoável Também transfere Não tem muito cheiro É cheiro de batom normal Esqueci de falar da Mahave Peraí, deixa eu ver Da Mahave tem cheiro de babaú De chiclete Esse batom da Fenza Eu paguei 8 reais nele Todos os valores que eu vou falar aqui para vocês Meninas Comparado a algumas outras lojas Está mais salgado Já vi lojas cobrando 4, 5 reais Então não se basei muito no meu preço aqui Porque infelizmente Passei por uma loja mais salgadinha Agora a gente vai para a Queen Makeup Que também tem uma linha de batom nude Embala a mente Essas marcas querem deixar a gente maluca Essa cor aqui é a cor 48 É um nude puxado para o marrom A bala já entrega É um tom de marrom caramelo Ao aplicar eu achei a textura muito boa É um pouquinho mais encorpado Que os batons anteriores Que eu mostrei para vocês Esse terceiro tom aqui De nude Eu achei muito bonito Ele é bem pigmentado A bolinha veio para o colo Que ele está chorando aqui Enquanto eu gravo Tadinho Então Aparição especial Vou compartilhar com vocês O nude que eu estou usando No vídeo de hoje É um batom nude Que tem um fundo acinzentado E lembra um pouquinho Aquele batom Hermione Da Bruna Tavares É um batom nude De mate Da Luizance Luizance está com novidades Super bacanas Eu estou com vários produtos Para compartilhar Desenha com vocês Eu acho até que vocês vão ficar enjoadas Então eu estou falando Dessa marca aqui no canal Mas não tem como Eu tenho que compartilhar com vocês Se eu não me engano Essa boca nude Conta com seis cores E vai do nude mais clarinho Até o nude mais escuro Mais intenso Eu escolhi a cor 3 Que é esse lindão aqui A textura é muito confortável Bem cremosa Muito semelhante Ao batom da Queen A pigmentação é boa Transfere também Eu acho que não tem como Não transferir A grande maioria Que eu vou mostrar aqui para vocês Transfere Mas é aquela transferência Que não sai por completo Dos lábios Só notei que esse daqui Dá uma leve manchada Aqui no centro Dos lábios O acabamento é aquele mate Não tão opaco Não tão secão Que tem um leve brilho Característico de batom cremoso Esse tom A cor 3 Do Boca Nude Da Luizance Ah deixa eu mostrar para vocês aqui Quanto a transferência Eu esqueci de fazer isso Com a grande maioria Mas lembrei agora Ó Fere Mas ó A cor se manteve nos lábios Agora também Da linha Boca Nude Da Luizance Que já é um nude Com fundo caramelo Com fundo marrom Que eu também adorei Tenho usado muito Que é esse aqui ó Cor 5 Ele tem uma leve semelhança Com esse batom aqui Da Queen Makeup E do próximo Que eu já vou mostrar aqui para vocês Fiquei bem surpresa Com a qualidade E pigmentação Desses batons Da Luizance Então optei por essas duas cores Que foram as que eu mais gostei Quando eu vi Paguei 8 reais também Nesses batons Mas já encontrei Por 4 Do 13,50 E Madureira Se eu não me engano Vou mostrar para vocês aqui Duas opções Que eu uso muito Primeiro é a cor 56 Essa abalagem transparente aqui Tom de nude Bem marrom Muito pigmentado Ele é esse nude aqui ó Que é muito parecido Com esse da Luizance E mais ainda Com esse batom aqui Da Queen Que eu mostrei para vocês No início Esqueci de falar a cor É a cor 56 Da Ruby Rose Vou mostrar para vocês agora Relembrar né Porque já tem resenha Aqui no canal O próximo também da Luizance É a cor 269 Já é nessa embalagem aqui No vidrinho também Já tem resenha aqui no canal Então meninas Esses foram os meus batons Nude, mate Em bala De marcas mais acessíveis De valor mais em conta E se você tem alguma sugestão De batom mate Em bala na cor nude Comenta aqui Compartilha com a gente Porque quem gosta de nude Assim como eu Nunca é demais saber Qual é o batom que está aí No momento Qual é o batom nude Que surgiu Então compartilha aqui Com a gente nos comentários Que eu vou amar saber Então foi isso meninas Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Para eu saber que você gostou Se inscreve aqui no canal Para ficar por dentro Dos últimos vídeos Lembrando que eu vi Que muitas de vocês Gostaram do vídeo anterior E apoiaram a maquiagem Usando os produtinhos Eu comprei baratinhos Até 20 reais 20 e poucos reais Então fiquem ligados Que esse vídeo vai sair em breve Eu vou gravar o quanto antes E venho aqui compartilhar com vocês Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti